Olá pra todo mundo, eu sou a Isabelle e esse é o Entreteratube. Nesse último vídeo do ano eu venho trazer uma resenha pra vocês, um livro bem bacana que foi lançado recentemente pela Roku, que é Dicas da Imensidão, escrito pela Magritte Atwood. Bom, pra quem não sabe, né, Magritte Atwood é uma famosa escritora canadense, tá, ela tem mais de 70 anos e tem um trabalho na literatura muito consolidado, mas infelizmente ela não era tão conhecida mundialmente, tá, apesar dela ter tantos trabalhos bacanas publicados, mas ela só foi ganhar voz agora recentemente quando um dos seus livros ganhou adaptação para uma série, né, que é o The Handmaid's Tale. Inclusive a Netflix também, bem esse ano ainda, fez uma adaptação de um outro livro dela, também no formato de série. E nesse ano a Roku lançou uma coletânea sua de contos chamado Dicas da Imensidão, que foi publicada originalmente em 91, mas só agora, em 2017, a gente pôde conhecer o trabalho dela. E é sobre esse livro que eu vou falar hoje aqui com vocês. É difícil eu explicar pra vocês o que tem neste livro, porque as coisas são bem profundas, só lendo mesmo, só destrinçando a obra da Magritte Atwood pra entender o que ela quer dizer. Mas nesses dez contos, eles contam pra gente, né, como era a perspectiva das mulheres, né, as mulheres agora finalmente vão ter voz, vão ter direito de contar como é a sua rotina, os seus pensamentos, os seus desalentos, o que aconteceu no seu passado, o que acontece no seu presente, qual estilo de vida ela prefere viver, qual estilo de vida as pessoas impõem pra que ela viva. Então, tudo isso montado nesses dez contos e nesses livros. E o engraçado é que eles se passam, né, no fim dos anos 50 pros anos 60, né, todos, praticamente todos os contos são neste período, alguns se estendem para os anos 80. Então, eles, esses personagens, a maioria dos personagens são mulheres, mas também tem contos que são perspectivas masculinas também, mas sempre com um olhar voltado para as mulheres, porque neste período foi um período muito contubado no mundo, né, não só culturalmente, mas também socialmente. Foi nesta época que surgiu a segunda onda do feminismo, então as mulheres finalmente estavam aí lutando pelos seus direitos e lutando por um espaço no trabalho. Então, era um período muito contubado, e a Margaret Atwood conta aqui pra nós mais ou menos como foi esse período, né, ela traz, ela resgata as memórias dela, o que ela via, o que ela lembra, o que ela via as outras pessoas fazendo, tudo isso dentro das suas personagens, do enredo que envolve este livro. E é muito importante porque a gente nunca deve parar de discutir sobre o feminismo, sobre as nossas condições, né, porque sempre é necessário a gente fazer alguma coisa, a gente pensar sobre o que a gente está fazendo para poder a gente ganhar no nosso espaço e também lutar pelos nossos direitos, né. Porque quanto mais a gente pensa que o feminismo é uma coisa que já passou, que já é coisa do passado, a gente já está no mercado de trabalho, a gente já tem opção de voto, mas infelizmente a sociedade ainda continua como uma mente muito pequena. E em 2017, 2016 e principalmente 2018, esse assunto vai vir à tona muito, gente, principalmente aqui no Brasil, com candidatos que vão aí cada vez mais forçar a gente a mostrar que a gente é capaz, a mostrar que a gente tem direitos também e não servir apenas como secundárias numa história. E nesse livro aqui, as protagonistas, elas, de algum jeito, elas são donas da sua história, elas ganham o seu espaço e elas tentam mostrar para todo mundo que elas também têm vozes, que elas também podem ser protagonistas na vida delas. E é muito importante, né, um tema que nunca vai deixar de ser discutido e que deve sim ser discutido e ser mostrado para a sociedade o quanto é importante que esses pensamentos arcaicos, machistas, precisam ser modificados, tá. E o bacana, né, de tudo é que finalmente esse livro está sendo lançado na hora certa, né, que mostra para a gente que nós também podemos fazer a nossa parte. No básico, assim, dos livros, né, a leitura do livro, ela é bem diferente, tá. Você que não está acostumado ainda com o estilo da Margaret Atwood, eu também não estava, esse foi o primeiro livro que eu li dela. Então é bem diferente, tá. Eu fiquei com a impressão, assim, de estar lendo o pensamento de alguém, porque começa de um jeito, aí tem uma memória do passado, ah, isso me lembra uma coisa que me aconteceu naquele ano, isso me lembra uma história, ah, eu perdi aquele cara naquele ano. Então ela sempre começa de um jeito e vai passando por outro jeito, vai tomando outros caminhos, né, vai mudando um pouco de assunto e depois volta de novo. E sempre a maioria dos contos não tem final, sempre para numa perspectiva ali, como se não fosse um pensamento mesmo, um trecho de pensamento, um trecho da vida daquela pessoa, porque, lógico, a vida daquelas personagens iria continuar. Mas é bem estranho, né, não é nada linear, você vai ter que se acostumar com o ritmo dela, é bem maluco. E a Margaret Atwood, ela não tem medo de tocar em temas profundos, né, como o aborto, como o assassinato de mulheres, né, as mulheres são, algumas personagens são vítimas de espancamento, outros de assassinato mesmo por conta de seus parceiros. Então tem muitos temas polêmicos, também tem sobre suicídio, então ela não tem medo de falar sobre esses problemas, tá? E ela deixa isso de muito claro para a gente, então você também que tem uma mente meio fraca, né, para essas coisas e não aconselha esse livro, porque ela é realmente muito fria no que ela está contando e ela é curta e grossa mesmo nas suas intenções. É um livro que está muito além do entretenimento, tá? Ele é muito para que... que eu entendi ele muito como um livro para ensinamento, como um livro de demonstrar mesmo, um livro de desabafo, né, mais do que histórias que entretêm, que diverte, porque muitos contos eu achei muito lento, outros bem cansativo, mas tem outros que chamam muito a atenção da gente. As mulheres na história, nem todas elas são certinhas, né, fazem tudo o que a sociedade quer, são boazinhas, muitas delas são amantes, outras bem dependentes, tá, que sempre ela quer mostrar que há vários estilos, né, de mulheres e que todas elas têm que ser bem aceitas, né, e que não só um estilo seja bem aceito. Então, as mais pacatas, né, as esposas, né, as personagens que são esposas, são sempre as mais pacatas, são sempre as mais bozinhas, aceitam tudo, e as outras... e os contos que eu mais, assim, que mais me chamaram a atenção, os contos mais que se destacam mais, as personagens não são tão corretinhas, né, como essas esposas, né, elas sempre são amantes, são independentes, são solteiras. Então, ela traz isso, né, várias perspectivas de mulheres das mais diversas formas, né, e todas elas fazendo coisas que a gente pensa que é só coisas de hoje, mas não, tá. Por isso é que eu achei um livro bem atemporal, embora a gente estivesse lendo do final dos anos 50 para os anos 60, que a gente lê de uma realidade que a gente pensa que era muito regrada, que era muito conservadora, né, muitas coisas poderiam ser feitas para hoje, né, muitos contos poderiam servir para hoje. E os homens aqui estão retratados quase sempre como muito machistas, com uma cabeça muito pequena, muito dominadores, tá, que ela faz essa crítica pesada para esses homens, eles são grotescos, a gente não se apega com nenhum deles, tá. E muitas personagens femininas aqui, elas são retratadas como fortes, que principalmente desses contos que mais se destacam, as personagens femininas desses contos são mais fortes, são aí mostrando que são capazes. E ela fala também muito do lado sexual, né, o sexo aqui, ele está para dividir a sociedade, também para mostrar que tipo de pessoa ela é, né, porque ela trata a sexualidade muito como isso. Muitas vezes serve para incriminar uma pessoa e outras para mostrar a liberdade dessa pessoa de como ser humano, né. É muito interessante, é um livro muito profundo, tá, é difícil explicar para vocês, eu estou falando um monte de merda, vocês não estão entendendo nada, mas é um livro muito bacana com o que serve para a gente refletir e serve para a gente discutir sobre essas questões, tá. No Scoop, que é a rede social dos leitores, a minha nota foi 3, tá, eu achei o livro bom, regular bom, tá, que serve muito para a gente discutir, para a gente ler, para a gente conhecer um pouco mais sobre o que passou e sobre a nossa realidade, né, que sempre deve ser discutido, muito bacana. Mas, assim, para entretenimento é um pouco fraco, tá, tem contos muito lentos, outros bem marcantes, então, não sei se cai para o gosto de todo mundo, nem todo mundo pode se identificar com ele. Mas é um livro que deve ser livro, é bem curtinho, então, nada de Margaret Atwood deve ser deixado de lado. Então, se vocês quiserem ler, vale a pena sim, tá. Então, gente, foi isso, né, eu espero que vocês tenham entendido um pouco sobre este livro, né, Eu sei que eu falei um monte de merda aqui, mas é um livro tão diferente, tão profundo, até difícil de explicar para vocês o universo que tem deste livro, tá, mas vale a pena você ler e conhecer. Quem leu o livro, por favor, comenta aqui se você gostou, se você não gostou, comenta sobre o vídeo também, tá. Desde já, eu quero agradecer muito, muito aos meus mais de 300 seguidores, tá, que neste meio do ano para cá vem me acompanhado, curtir o canal, se inscreveram e comentam e curtam em meus vídeos, muito obrigada, tá. Eu desejo a todos vocês um feliz ano novo e que 2018 seja muito, muito, muito melhor do que foi 2017, com muita paz, com muita saúde, muitas felicidades. Muito obrigada por você ter assistido esse vídeo e até a próxima. Tchau! Tchau!